O Programa Banca para Empresas reflete uma das prioridades estratégicas da Católica Porto Business School, ser um hub de conhecimento com impacto no tecido empresarial. Nesta área de Banca para Empresas queremos contribuir para um diálogo profissional e eficaz entre os empresários, os gestores e a banca. No final, queremos contribuir para empresas e projetos mais financiáveis e bancos mais próximos.